Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Pessoal, seguinte, em um outro vídeo eu já tinha feito o diagnóstico deste notebook aqui, este notebook é um positivo Unique S1991, tá? Mas eu vou fazer de novo o diagnóstico aqui rápido para vocês e vou explicar o que está acontecendo. O notebook, você liga ele na fonte, deixa eu conectar a fonte dele aqui, você liga ele na fonte, ele me dá um consumo de 60 mA na fonte e quando eu pressiono o botão, a luz dele acende e apaga logo em seguida, ok? E aí ele volta aos 60 mA. Na verdade, quando eu aperto o botão, pressiono o botão, chega até a subir, até 820 mA, porém depois ele desliga, ele não consegue ligar, ok? Vocês podem ver aqui também, na tela, que não dá imagem, tá? Ó, pressionei o botão para ligar, não dá imagem, nada acontece, ok? Qual que é o defeito desse notebook e como é que você vai encontrar esse defeito, tá? O defeito aqui está fácil, ele já está aberto, tá? A parte de baixo dele aqui já foi aberta, quando eu fiz o outro diagnóstico, no outro vídeo, que foi feito vídeos de diagnóstico para poder passar orçamentos, né? E quando você pluga aqui, ó, a fonte nele, se você colocar o dedo sobre o U19, tá? Ele vai estar queimando, ele está queimando mesmo, tá? Você não consegue parar seu dedo em cima dele, está fervendo. Então, o defeito aqui é o famoso U19, tá bom? O que nós vamos fazer? Vamos fazer aquele arranjo, aquele arranjo técnico, que talvez a grande maioria dos técnicos aí já conhece, mas se você não conhece, você vai passar a conhecer agora. Como que funciona, tá? Nós vamos arrancar ele daí. Se você já tiver outro bom para colocar, você pode estar colocando também. Mas aqui a gente vai arrancar ele daqui. Para poder arrancar, eu vou usar a minha estação de ar quente. 333 graus, vazão de ar 4,5. Deixa eu colocar mais para cá. Ó. Se você não tem muito costume, tá? De trabalhar com a estação de ar quente, sugiro que você isole a área, tá? Como é que isola a área? Existe a fita Capiton, tá? Que você passa ao redor dos componentes. E aí você, você vai, ó, já saiu, tá? Aí você pode bater aí o seu ar quente tranquilamente, que nada vai acontecer com os componentes ao redor. Então tá aqui, esse é o famoso U19, vamos colocar ele para lá. Ok. Vou te mostrar aqui a região. Vou colocar aqui no microscópio. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pôr para gravar aqui também o microscópio, né? Senão não vai adiantar, né? Ó, pus para gravar o microscópio. E agora, tá aí, o U19. Então o U19 é esse, é esse, esse local aqui, ó. Ok? Vocês estão vendo aqui, U19 e tá aqui, tá? O que que eu vou fazer agora, pessoal? É, o que acontece? Geralmente as pessoas fazem o seguinte, ó. Se vocês olharem bem, aqui, ó, nós temos este capacitor, tá? E a tensão que tá nele tem que vir para cá. E a tensão que tá nesse capacitor tem que vir para esse. Então geralmente a pessoa faz um jumper aqui, né? E põe um outro fio aqui e faz um jumper para cá. Porém eu vou fazer um pouco diferente, tá? Se vocês olharem bem aqui, ó. Vocês conseguem ver já o pontinho aqui, ó. Certo? Eu vou unir esses dois pontos e vou unir esses outros dois pontos aqui. É isso que eu vou fazer. Antes eu vou fazer uma limpeza no local. Tá? Mas das duas formas funciona bem, tá, pessoal? Da forma que ficar melhor para você. Ó, vou usar aqui a malha de soldadora. Passei um pouquinho de fluxo. A malha aqui a tinha que ser menor. Para facilitar, mas tudo bem. Aqui ainda vai dar. Vamos ver aqui. Então eu vou ligar esse ponto nesse. E esse ponto nesse ponto. Ok? Qual que é a forma melhor de fazer isso, pessoal? A melhor forma que tem para fazer é o seguinte. Primeira coisa, você tira o fluxo, tá? Do local. Vou limpar aqui. Ó. Vou esfregar bem aqui. Deixa eu ver aqui se eu tenho... Aqui um cotonete. Para poder enxugar essa área. Até tenho, viu? Mas é difícil de pegar. Pronto. Então aqui, ó. Vamos enxugar bem a área aqui. Limpar bem. Ok? Tá aí. E agora... Você não passa fluxo. Ok? Tudo que você faz é... Limpa bem a sua ponta do ferro de solda. Estanha ela, tá? Dá uma estanhadinha. E aí sim, você vem com a ponta do ferro de solda. Cadê? O local aqui. Me perdi. Ah, tá aqui. Então agora você vem com a ponta do seu ferro de solda. Não pode grudar lá. E só encosta. Ok? Vamos ver. Minha posição que não tá legal. Só um minutinho. Agora ficou melhor. Ó. Tá lá. Acho que já uniu. Não tenho muita certeza. Já já o óleo. E aqui também, ó. Uniu. Esse daqui eu não tenho muita certeza. Então, parece que não tá totalmente unido. Tá? Eu vou unir de novo. Eu vou garantir. O segredo aqui, pessoal, pra eles poderem unirem, é você não passar o fluxo. Todo segredo é não passar o fluxo, ok? Tá lá. Tá lá. Acho que eu tenho bastante... Deixa eu tirar um pouco aqui de estanho. Agora eu vou pegar um pouquinho de estanho que tá aqui e vou passar aqui. Tem que estainhar mais um pouquinho, pessoal. Tirei demais. Aproveitando aí, se você não é inscrito no canal, tá? Aproveita pra se inscrever no canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, tá? Eu tô sempre postando esse tipo de conteúdo aí no canal. Então, se você gosta, já se inscreve, pra que toda vez que sair um novo vídeo, você seja notificado. Geralmente, isso aqui é muito simples, tá? Muito rápido. Mas só porque tá filmando, fica um pouquinho mais complicado. É sempre assim. Pronto. Acho que deu. Vamos ver. Não sei, pessoal. Eu gosto do negócio bem feito. Eu acho que ainda tá passando muito... Se tiver dado, tá encostando muito pouco. Eu gosto de fazer ele ficar 100%. E eu faço dessa forma porque eu acho mais rápido. Aí, agora eu acho que vai. Achava que ia dar, né? Eu acho que tem fluxo aqui. Vocês estão vendo que tem uma aguinha aí? Deixa eu só dar uma limpada. Do outro lado foi bem mais rápido, né? Geralmente é bem rápido, tá? Mas se você achar assim, ah, eu gosto de fazer da outra forma, que eu acho melhor, pode fazer. É da forma que ficar melhor pra você, ok? Da forma que você sentir melhor. Ó, tô passando mais álcool. E agora eu já vou direto lá no pontinho e já vou fazer. Colocar um pouquinho mais de stain. Aí, agora foi. Aí, agora foi. Deu certo, pessoal. Geralmente é rápido. Muito mais rápido do que foi que saiu aqui no vídeo. Mas, tudo bem. Às vezes as coisas não saem exatamente na velocidade que a gente quer, tá? Mas isso também acontece. Bom, o importante é que... Eu tenho que ter a certeza agora... Cadê o multímetro? Vou desligar meu ferro de soldo aqui. Apesar de que no olho eu já consigo ver que tá tudo certo, tá? Mas, aqui eu tenho que ter a certeza que os capacitores estão dando continuidade entre eles agora, né? Ou seja, esse daqui tem que estar dando continuidade nesse daqui. Então, você tem que ouvir o barulho do bip. E deu. E esse daqui tem que estar dando continuidade com esse daqui. Tem que ouvir o barulho do bip. Deu. E é isso. Os outros vão ficar isolados mesmo. Ok? Pronto. Vamos fazer o teste? Deixa eu parar aqui a gravação do meu... Do meu microscópio. Tirar ele daqui. E agora nós já vamos ligá-lo. Será que vai dar certo? Vou desligar a luz aqui. Vou ligar. Já tá lá em stand-by. Tá? Então tá dando 10 mA. Vou pressionar o botão. Ele ligou. Vamos ver se vai dar imagem. Deu imagem. Funcionou. É isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Tá bom? Se você não gostou aí, deixa o dislike, né? Mas o mais importante é você se inscrever no canal. Marcar o sininho para que toda vez que sair um novo vídeo, você seja notificado. Grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.